Coração da menina e do menino Em Deus é diferente Não é triste e nem zangado Aborrecido e assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Bom dia a todos, bom dia crianças Bom dia especial para aqueles que estão nos acompanhando através da internet Vocês dormiram bem? Estou vendo que vocês estão fortes aí Tomaram café? Tomaram mesmo? Não? Depois na escolinha toma, né? Mas quem tomou café e está forte o suficiente para dar um bom dia Tá? Quem é o mais forte de vocês? Quem dá um bom dia mais alto? Vamos fazer assim? Vamos? O Abner? É? Então deixa eu pegar o microfone aqui Não, sem microfone, né? Porque senão vai ficar muito alto Vamos lá, Abner, seu bom dia Bom dia, bom Jesus E vocês agora? Benjamin? Bom dia, isso, você falou Irmãozinho? É exatamente assim mesmo, Abner Benjamin? Tudo bom? Cadê o seu bom dia para nós? Bom dia Isso mesmo Carlos Daniel Bom dia Muito bom Ana Gabriela, eu estava com saudade de você, Ana Gabriela Você sabia? Estava com saudade de você Seu bom dia Para nós Bom dia, bom Jesus Bom dia Mesaque, tudo bom? Como é que está o irmãozinho Abner do seu lado aí? O irmãozinho Abner Ele é bonito, né? Ele não é bonito, seu irmãozinho? É, né? Você quer dar um bom dia para a gente também? Bom dia Eu vi você dando seu bom dia, né? Irmãzinha Emily Tudo bom? Você está com um livro bonito aí É a Bíblia? É a Bíblia? Eu posso ver sua Bíblia? Quer mostrar sua Bíblia para nós? Ah, é uma Bíblia infantil Cadê o... Deixa eu mostrar para o pessoal Que está lá em casa também vendo Deixa eu mostrar aqui Tem alguns desenhos, né? Aqui, olha Olha como é bonita a Bíblia da Emily Aqui é Adão e Eva Muito bom, Emily Gostei da sua Bíblia, tá? Pois bem, crianças Vamos Na escolinha passada Parece que o irmão Michel Douglas Ensinou algo para vocês Alguém lembra O que foi que ele ensinou? Ele falou sobre Brinquedos Sobre papai Mamãe Trabalho Quem estava na escolinha passada Quem estava na escolinha passada? Você estava, Carlos Daniel? Estava? Irmão Abner Hã? Tá E Ana Clara Você lembra que foi falado No domingo passado Sete dias atrás Bom dia, Angelina Quem lembra? Ele falou sobre Sobre Oração, né? Obrigado O O nosso irmão Michel Douglas, né? Nos ensinando A orar Nos ensinando Que nós deveríamos orar Pelos nossos brinquedos, né? Você sabia que eu também Tenho brinquedo? Tenho brinquedo Mas eu não posso Mostrar para vocês, não Quem tem brinquedos aí? Todo mundo, né? Quem ora pelos seus brinquedinhos? Todo mundo também, né? Muito bom E O que mais ele falou Para nós orarmos? Para o papai Mamãe E mais Deixa eu pegar o microfone aqui Para ajudar a gente também Só um instante Som Recuindo, por favor Então Ele foi nos ensinando Que nós deveríamos orar Pelos nossos brinquedos Pelo papai Mamãe Irmão Irmão Por quem mais, Levi? Pelos titio? Também Sim Pelos titio O titio merece oração Quem mais? Titio 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 Muito bom Pelos papai Isso Pelo trabalho do papai, né? Quem mais? Papai Pelos avós Pelos avós Orar pelos avós Também Muito bom Pelo vovô Isso Pelo vovô também Muito bom Quem mais ele nos ensinou a orarmos? Papai Mamãe Trabalho Vovô Brinquedos Eu acho que ele ensinou a orar também pela escola, né? Pelo ensino Alguém lembra? Pelo o que? Pela comida Agradecer pelo alimento, né? Agradecer pela noite que passou Pelo dia que chegou Também, né? Tudo isso nos foi ensinado Macarrão Macarrão também Agradecer pelo macarrão Exatamente Você gosta de macarrão, Levi? É bom? É bom, né? Pois é Agradecer pelo macarrão também Carne Molho de tomate Uai, vamos fazer uma macarronada aqui agora O que mais? E folha Ah, você gosta de folha também, né? É saudável, né? É muito saudável Então vamos orar Vamos orar por essas coisas que nós Que não foi nos ensinado No domingo passado Vamos? Vamos pautar? Vamos orar? Enquanto a Eu vou pedir para a irmãzinha Angelina A irmã Ana Clara Cantarem o hino para nós, né? O corinho E nós Vamos orar Vamos pautar? Vamos As meninas Pelo lado de lá, por favor Podem vir Vamos pautar Vamos orar Lembre-se Nós vamos orar Pelo que nos foi ensinado Pelas coisas que nós Já vimos que Nós devemos agradecer Vamos pautar Vamos pautar Vamos agradecer a Deus Vamos, Levi Vamos pautar Vamos As meninas lá Isso, aqui, ó Desse lado de cá E os meninos aqui Pode ser aqui Pode ser aqui No altar De joelho no altar Quem mais vai querer vir? Pode vir, Emre Lembre-me, Isaac Pode vir, Isaac Vamos orar Isso, nós vamos orar As meninas lá Isso E os meninos aqui Isso, muito bom Quem mais vai querer Vim pro altar O Isaac vai querer ficar Um pouco Deixa ele acompanhando Aí mesmo, né Então, vamos nos ajoelhar Vamos 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 nos ajoelhar Então, vamos Elas vão cantar O O hino E depois do hino Né, do corinho Nós vamos começar a orar, tá Vamos começar a orar Com o irmãozinho Benjamin Então, vamos Vamos nos colocar no altar Vamos ficar de joelhos Vamos nos ajoelhar Vamos Aí, nós vamos orar Lembrando que nós vamos orar Agradecendo a Deus Por tudo que nós já recebemos Né, pela noite que passou Vocês falaram que nós Pelo que nós deveríamos orar Em oração Eu já falei Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Amém. 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 E faz tudo ficar bem, ficar de volta, ficar no caminho certo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Papai do céu, obrigado por esse dia, pelo motivo que passou, obrigado pelo dia, pela mamãe, pelo papai, pelos avós, pelo trabalho da mamãe. Obrigado pela comida, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos cantar todos os mundos juntos? Vamos agora? Vamos? Davi? Davi? Vamos dar uma salva de palmas bem grande para Jesus, bem alto, vamos? Vamos? Isso mesmo, obrigado. Não vamos nos assentar, vamos? Gostei bastante de vocês, tá? Obrigado, Angelina, obrigado, Ana Clara. Então, é isso. Nós aprendemos que a oração é necessária no nosso dia a dia, né? Então, nós agradecemos por tudo que nós aprendemos, né? Muito bom. Bom, nós vamos... nós temos aqui algumas participações do irmãozinho Abner. Cadê o Abner? Ele vai falar um versículo para nós. Irmãozinho Abner vai falar um versículo para nós. O que versículo você vai falar, Abner? Salmo de número 150, certo? Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto em fôlego, louva o Senhor, louva o Senhor. Amém. Você pode repetir para a gente, por favor? Que é muito bonito esse salmo, né? Gostei. Como é que é? Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto em fôlego, louva o Senhor, louva o Senhor. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor, né? Muito bom. É o que nós estamos fazendo, é isso. Nós estamos louvando ao Senhor. Quem tem fôlego aí? Eu tenho. Quem tem fôlego aí? Eu também. Eu tenho. Quem não tem? Todos nós temos, né? Fôlego é aquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Vocês lembram lá na primeira escolinha, quando nós estudamos sobre Adão e Eva, que Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas, né? E a partir dali eles começaram a ter vida. Fôlego de vida é isso. É o que Deus colocou para nós, para nós vivermos. Então, todos nós temos fôlego de vida. E por isso que nós louvamos ao Senhor, né? Obrigado, Abner. Você vai falar mais alguma coisa? Muito obrigado. Gostei. Nós temos alguns desenhos aqui, crianças. Algumas sobre a história da Bíblia, né? Nós temos três historinhas aqui. Relacionado a... Eu vou falar só mais na frente, tá? Senão vocês vão saber o que é. Mas eu quero que vocês me ajudem aqui com esses desenhos. Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Deixa eu mostrar para o pessoal lá de casa. Parece uma moça carregando água, né? Ela está muito bem vestida, né? Muito bonita. Alguém sabe o que é isso aqui? Quem pode ser? Água. Isso, ela está carregando água. Quem pode ser, Emila? É, a mulher pegou água, então ela jogou aqui dentro. Isso, ela pegou água daí. Mas, alguém lembra de alguma história da Bíblia, assim, que faz isso? Que é uma moça bonita, assim, pega água do poço. Davi, quer falar? Espera aí. Quem que é, Davi? Quem que você acha que é? Mulher do poço. A mulher do poço? É, poderia ser também. Poderia ser também. Já que ela está no poço, né? Mas, ainda não é a mulher do poço. Angelina. Quem você acha que é, Angelina? Rebeca? Nossa, Angelina. Você arrancou as asas da mosca, as pernas, os olhos. Acertou na mosca. Muito bom. É isso mesmo. Rebeca. Rebeca. Rebeca pegando água. Cadê? Aqui. Rebeca pegando água no poço, né? Certo. Agora, o vento aqui está ajudando nós. Ele está nos ajudando. Temos um outro aqui, ó. Cadê? Onde que está a câmera aqui? Eu estou... Parece um pouco com com o passado agora. Que a gente acabou de passar. Quem acha que é isso aqui? Seria a mulher do poço, Davi? Será? É a mulher do poço, Davi? Será? Bom, vocês lembram que esse outro aqui, ó. Ela... Ela estava com um cantil nas costas, né? Ela tinha acabado de pegar água e já estava andando. Esse aqui, será que não é o mesmo? É não? Quem acha que é o mesmo aí? Levanta a mão. Que é a mesma mulher? Que é Rebeca. Igual a Angelina falou. Você acha que é? E quem acha que não é? E quem é, então? Quem é, Benjamin? Isso, é uma mulher. É uma mulher. Muito bom, Levi. Mas é Rebeca. É Rebeca mesmo. É Rebeca também. Nós temos um outro aqui também. Agora, esse aqui fica fácil. Vai ficar muito fácil para vocês. Olha aqui. Cadê? A câmera está aqui. Olha, para o pessoal lá de casa ver, ó. Espera aí. Isso. O que é isso aqui? É Rebeca? Que negócio é isso aqui? Cadê? Que bicho é isso aqui? É um camelo? Hã? Ela pegou água? O que ela está fazendo aqui? O que vocês acham que Rebeca está fazendo aqui? Nós vimos lá nos primeiros desenhos que ela estava... Ela pegou água do poço, né? E... E aqui parece que ela está... Hã? Está ajudando o velhinho. Ela está ajudando o velhinho? Espera. Tirar água para o velhinho? É. Hã? Dando água. Dando água para o velhinho? Quem acha que é esse velhinho? Alguém lembra da história de Rebeca e Isaac, aí? Quem é? Quem, Levi? Espera aí. Fala bem forte para todo mundo ouvir. O pessoal lá de casa está lá longe, está querendo te ouvir. Eliezer. Ah! Esse aqui é Eliezer? Mas está ela ali, ó. Olha ele. Ele está ali? Como é que ele está aqui? E agora, Levi? É Eliezer. Ou Eliezer, né? Dependendo do jeito que você lê. Quem era Eliezer? Quem era Eliezer? Hã? Servo de Malaão. Servo de Malaão? Abraão. Ah, então ele era um servo de Abraão, né? E o que que Abraão pediu para Eliezer fazer? O que que Abraão pediu para Eliezer fazer? Que ele fosse, né? Nas terras da família de Abraão para conseguir uma esposa para o seu filho Isaac. Que Abraão não queria que o seu filho Isaac casasse com outras moças que não fossem da família de Abraão. É o que nós vemos hoje também, né? Nós não devemos nos casar, vamos dizer assim, com pessoas que não são cristãs. Era isso que Abraão queria fazer. Pois bem. Então Rebeca tirou a água, ajudou Eliezer, e ela fez mais alguma coisa? Tem no próximo desenho aqui, eu vou ajudar vocês aqui, peraí. Aqui, ó. Olha o que que Rebeca está fazendo aqui. O que que Rebeca está fazendo aqui? Hã? Pera. Batendo nos camelos? Dando água para os camelos. Hã? Para beber água. Aí ela está colocando água. Esses camelos eram de quem? É seu? É? Você empresta para nós usá-los aqui? Você empresta ele para nós usá-los? Empresta? Obrigado. De quem que eram os camelos? Alguém sabe dizer? Não sei se ele tá ouro o nome dele. Eliezer. É dele lá? É? Será que ele empresta os camelos para nós? Estamos precisando de uns camelos. Isso mesmo. Os camelos eram de Eliezer. E vocês sabiam que cada caminhão tem algo mais a fundo nisso aí. Vocês lembram que o que eu falei que Abraão, que era pai de Isaac, pediu para Eliezer, que era o seu servo mais velho, ir até as terras de sua família, da família de Abraão, para conseguir uma esposa para Isaac, seu filho. Eu acho que ela tá dando água para eles, por causa que eu acho que quem dasse água para os camelos dele, casaria com ele. Isso mesmo, Angelina. Quer dizer que foi o... Como é que é? Você quer participar também? Quer dizer que ela deu água para ele, porque ele fez uma coisinha bem interessante aí. Vocês lembram que no domingo passado vocês falaram sobre oração, né? O João Mishael falou sobre oração. Então, Eliezer fez exatamente isso. Ele orou a Deus. Vamos ler? Vamos ler a Bíblia aqui? Onde ele fala isso? Ele orou a Deus. É Gênesis capítulo 24. Podem ficar sentados mesmo. É só para a gente ver o que que Eliezer fez. Olha o que que Eliezer fez. Então, para Eliezer saber que aquela moça era escolhida de Deus para o filho de Abraão, Isaac, ele orou a Deus, ele orou a Deus e olha a oração dele aqui, Gênesis capítulo 24. Olha a oração de Eliezer. E dizem que ele orou a Deus e dizem que ele orou a Deus e dizem que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Então, a coisa principal aí, crianças, foi a oração dele, para ele saber que Deus estava naquele negócio, saber quem era a moça que Deus tinha escolhido para Isaac, que era o filho de Abraão, que Abraão pediu e falou que Deus estaria diante dele. Olha como uma oração importante. Ele orou e antes mesmo dele acabar de orar, Rebeca veio saindo com o cântaro, igual nós vimos na imagem, e ele falou, dá-me de beber, e ela pegou, deu água de beber a ele, e não somente a ele, mas aos seus camelos também. Do mesmo modo que ele tinha orado, aconteceu, sem ele falar mais nada, e ele ficou caladinho, caladinho, só esperando Deus agir. Olha como a oração é muito importante, muito importante mesmo, e poderosa. Nós vamos ouvir o... tem um vídeo aqui do irmãozinho, dos irmãos, na verdade, né? Dos irmãos Miqueia e... Miqueias e Nicolas. Eles vão... eles não puderam vir, né? Mas eles mandaram sua participação. É um separado do outro, tá? Um é um vídeo de um, e um vídeo do outro. Vamos então ver o vídeo aí, ou do Miqueias ou do Nicolas. Eu vou ler em Isaías 12, versículo 1 e 2. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico, e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém. Eu vou ler... Uma salvação de palmas para Jesus, né? Quem lembra do Nicolas? Quem lembra do Nicolas aí? O Nicolas está bonitão, né? Terno, gravata. Ó, Nicolas, você estava bonito, hein, rapaz? Você é bonito. Gostei bastante da sua participação. Vamos logo, então, seguir também com o vídeo do Miqueias? Por favor. Se não conseguir, me avisa aí. Salmo 25, 1 ao 3. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos tenham um fim sobre mim. Amém. Amém. Olha, Miqueias também estava bem engravatado, né? Estava com paletó. Vamos dar um tchau para eles? Eles estão nos assistindo, vocês sabiam? Eles estão nos vendo. Vamos lá dar um tchauzinho para eles, ó. Ó, daqui eu estou vendo eles lá, dando tchauzinho para vocês também. Pois bem. Vamos, então, também ouvir o Abner. Ah, o Abner já falou, né? É que eu estou confundindo aqui, perdão. Então, vamos ouvir o irmão Davi. Cadê o irmão Davi? Tudo bom, Davi? Vamos, então. Ele vai falar um versículo e cantar um corinho. Muito bom. Vamos lá. Pedir a ajuda do papai, né? Você está ensinando o papai, né? É. Ensina ele mesmo, Davi. Ensina ele. Ensina, papai. Papai, tem que ser assim. O sabão lava meus ursinhos, lava meu pezinho, lava minha mão. Ensina ele. E mudançando muito bem. O Senhor conhece os segredos dos homens e quer validade. Amém. Palmas para Jesus. Muito bom, Davi. Gostei bastante. Você está ensinando o papai direitinho, tá? Daqui um dia a gente vai chamar o papai para falar um versículo para nós também. Você está ensinando muito bem o seu papai. Gostei. Nós vamos continuar com o quesito oração. Nós temos uma outra historinha aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Espera aí. Que o vento está me ajudando aqui, sabe? Tem um outro personagem aqui, ó. Parece que ele está com raiva, mas ele não está com raiva, não. Aqui, ó. Quem vocês acham que é isso aqui? É o vovô? Não é? Espera aí, espera aí. Quem que é? Jesus? É, não. Quem mais? Abraão? Reparem que ele tem... Cadê o... Ele tem... Isso aqui, ó. Isso, é pedra. Se vocês contarem, é doze pedras, tá? Uma, duas, três... É doze. Quem acha que é... Jó? Você acha que é Jó? Não. Não é Jó. Quem? Quem mais? Hã? Não, não é Jesus. Lembre que isso aqui é pedra. Isso aqui nós estamos no Velho Testamento. Nós estamos falando de historinhas do Velho Testamento, para ajudar vocês. Para ficar mais fácil. Hã? Quem? 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 Quem falou aí? Pente. Hã? Pente. Quem? Pente. Pente? Não, é um homem. É um homem. É um homem com doze pedras. Quem que você acha, Zé Marcos? Que é esse aqui? Isaú? Não, não é Isaú. Quem tem mais um? Hã? Quem? Quem que é? Olha, olha, vocês estão vendo? Tem uns grandão ali tocando, tem um grande participado também. Vamos ver. Vamos pegar a participação dele? Vamos pegar a participação dele aqui? Quem que você acha que é? Isaú? Irmão de Isaú? Olha, ele deu uma dica, hein? Mas não é também. Não é. Olha, já pegaram a dica lá. Hã? Peraí que o pessoal de casa quer ouvir também. Moisés. Moisés? Não, não é Moisés. É um pouquinho para frente de Moisés. Depois de Moisés vem Josué. Tarará. Quem que você acha? Zé Marcos quer falar? Hã? Jesus. Jesus? Não, não é Jesus, não. Quem que acha que é aí? Eu acho que nem os grandão sabem quem que é. Ó, vamos pegar a participação ali também do... Acompanhar aqui que os grandão hoje estão querendo participar. Vamos ver quem que é. Quem que você acha que é, irmão Isaac Siqueira? Elias. Ô, irmão. Hã? Não, é Elias. É Elias. É isso mesmo. É Elias. Mas, vamos lá. Por que que é Elias? Por que que é Elias? É o altar de doze pedras que ele fez diante dos profetas de Baal. Irmão, você foi ver lá o meu... Então, repede para a gente saber o que que é. É o altar de doze pedras que Elias edificou diante dos profetas de Baal. Isso. Quando o povo todo de Israel estava sofrendo, né? Estavam idolatrando algo que não era Deus. Deus falou para Elias. Eu vou contar a história toda. Espera aí. Tem mais desenho aqui. Espera aí. O irmão Isaac já foi cantar a pedra. Mas tem mais desenho aqui, ó. Quem que é esse aqui? Cadê a minha câmera aqui que eu estou perdido? Eu quero ver. Hã? Eu quero ver. Você quer ver? Eu quero. Não vou mostrar, não. Eu vou mostrar para vocês. Quem vocês acham que é esse aqui? Quem? Homem. Homem. Sim, é um homem. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma fogueira? Não. Ele está preso no tronco. Hã? Não. Ele está carregando os troncos. Carregando os troncos. Hã? Hã? É. Ele está... Ô, o seu papai falou lá. O papai falou lá. Deu a dica lá. Aqui é... De novo. É... Hã? Hã? Quem que é? Elias? Elias. Ele fez o altar. O altar de pedra que o irmão Isaac falou lá. Com as doze pedras que representavam os doze filhos de... De Jacó. Hã? É, ué? É. Mas é, velho, o papai falou lá. Aí aqui, depois que Elias... Ele... Ele fez o altar de pedra. Está vendo? Vocês estão vendo que a pedra está aqui embaixo. Se eu mostrar com o dedo. Espera aí. Cadê as pedras? Isso aí é as pedras. Isso que ele está fazendo aqui, ó. É uma fogueira. Para queimar o altar... O... 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 O holocausto, né? A oferta que ele ia fazer... Para Deus. Porque ele tinha os quatrocentos profetas. E Elias. Enquanto os quatrocentos profetas iam fazer a mesma coisa. Só que invocando o Deus deles, que era Baal, que não é Deus, né? Elias ia fazer a mesma coisa, só que invocando o Deus Todo-Poderoso. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Temos uma outra aqui, ó. O que é isso aqui? Eles estão jogando bola, parece, né? Hã? Ó, já tem mais grandão querendo participar ali. Espera aí, vou pegar o microfone aqui. Quem? Moisés. Moisés? É não. Isso daí não é uma bola, não. Não é uma bola, não? Isso aqui não é uma bola, não? Não é uma bola. Ah, é uma bola de fogo? É uma bola de fogo. Mas pra que essa bola de fogo? Eles iam jogar com a bola de fogo? Sim. Estão destruindo. Ah, como é que ia levar? Estão destruindo. Destruindo o quê? A fogueira. Ah, vocês lembram? Vocês lembram que... Que eu falei no comecinho, né? Que os dois, tanto Elias quanto os 450 profetas de Baal Iriam fazer um altar E sobre o altar colocar um bezerro Em cima tem um bezerro E o Deus que respondesse com fogo Esse seria o único Deus verdadeiro E depois que os profetas de Baal oraram Se rasgaram Passaram mais de meio dia Gritando lá Tentando fazer Baal responder Baal não respondeu Porque Baal não é Deus Baal era simplesmente um ídolo E depois que Elias orou Vamos ver a oração de Elias? Vamos? Antes de acabar o tempo Vamos ver a oração de Elias Está lá em 1ª Reis Capítulo 18 Olha a oração de Elias aqui Vamos ler do 31 em diante E Elias tomou 12 pedras Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó Ao qual veio a palavra do Senhor Dizendo Israel será o teu nome E com aquelas pedras Edificou o altar em nome do Senhor Depois Fez um rego em redor do altar Segundo a largura de duas medidas de semente Então Armou a lenha Lembra do desenho que eu passei para vocês As 12 pedras Ele armou a lenha E dividiu o bezerro em pedaços E o pôs Eu vou pedir para o irmão Ítalo me ajudar aqui Enquanto eu vou falar aqui Você vai mostrando esse desenho lá para o povo lá Na câmera aí Para os irmãozinhos aí Está aí o altar Então armou a lenha Ele preparou a lenha no passado No desenho que eu passei atrás aí O bezerro em pedaços Tem um bezerro aí em cima Se vocês podem ver E pôs sobre a lenha E disse Enchei de água quatro cântaros E derramaia Sobre o holocausto E sobre a lenha E disse Fazei-o segunda vez E assim foi três vezes Vou pular aqui De maneira que a água corria ao redor do altar E ainda até o rego encheu de água Sucedeu, pois, que Oferecendo-se a oferta de manjares O profeta Elias se chegou E disse Ó Senhor Essa é a oração de Elias Olha o quanto a oração é poderosa novamente, tá? Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac E de Israel Manifeste-se hoje Que tu és Deus Em Israel E que eu sou teu servo E que conforme a tua palavra Fiz todas estas coisas Respondendo-me Responde-me, Senhor Responde-me Para que este povo Conheça Que tu, Senhor És Deus E que tu fizestes Tornar O seu coração Para trás Então caiu o fogo do céu Vamos trocar o desenho aqui, irmão Ídalo Por favor Isso Então Elias Acabando de orar Então caiu o fogo do céu Caiu o fogo do Senhor Olha aí, ó Olha o fogo E consumiu o holocausto E a lenha E as pedras E o pó E ainda lambeu a água Que estava no rego O que vendo todo o povo Caiu sobre os seus rostos E disse Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Olha como a oração é muito poderosa Elias orou Deus respondeu com fogo Consumindo Todo o bezerro A madeira As pedras A água Deixou Tudo limpinho Para o povo ver Que somente o Deus de Israel É o Deus Todo-Poderoso E isso era Olha como Deus é maravilhoso Ele ouve O nosso clamor Ele atende as nossas orações Por isso que quando nós oramos Nós sabemos que Deus vai nos ajudar Porque a oração é muito 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 poderosa Antes de acabar o nosso clínio Vamos Do nosso tempo Vamos ouvir A irmãzinha Ana Gabriela Enquanto ela canta Nós vamos adorar o Senhor Com as nossas ofertas Tá? Irmãzinha Ana Gabriela Vem cantar para nós aqui Você vai cantar Toque, toque, toque É? Pode pôr uma máscara aqui em cima Isso Toque, toque, toque Alguém lhe bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal Querendo o lugarzinho Não, não, não Você não pode entrar Toque, toque, toque Alguém lhe bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É Jesus Querendo a casa toda Sim, Senhor Alguém é me morar Sim, Senhor Alguém é me morar Muito bom, Ana Gabriela Você estava... Isso, você sabia que isso era uma oração que você fez? Você pediu para Deus vir morar no seu coraçãozinho E Deus vai Deus vai Deu ovo no nosso campo Nós vimos que a oração é muito importante, né? Vimos que Deus ouve as orações de seus filhos Atende E vai ao encontro de seus filhos Muito bom Nosso tempo, infelizmente, se acabou Até domingo que vem Vamos dar um Deus abençoe Um tchau para todo mundo que está lá nos acompanhando através da internet Vamos lá Deus abençoe Tchau Isso Então até domingo que vem para todos nós Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe